Desde criança, quando eu assisti a Sessão da Tarde, tinha uma dúvida que sempre me intrigava, uma perguntinha que ficava atrás da minha cabeça, me incomodando o tempo todo. E era, por que aqui nos filmes, as pessoas quase nunca se despedem nas ligações? Não dizem adeus, até logo, até mais, arrevedete, nada. E eu cheguei à conclusão na época, talvez você também tenha chegado na mesma conclusão, de que provavelmente os norte-americanos são meio sem educação e não estão acostumados a se despedirem. Mas isso não é verdade. Os americanos também se questionam por que é que isso não acontece nos filmes. Então eu fui investigar. E a resposta me levou a uma das maiores lições de escrita que eu já aprendi. E o motivo pelo qual não se despedem em ligações em filmes e séries é... Sapato de couro. Mais especificamente, couro de sapato. Eu vou te explicar isso através de uma cena. Esse é o filme Sob a Pele estrelando Scarlett Johansson. E se você ainda não assistiu, você é uma pessoa muito feliz. Esse talvez seja um dos filmes mais tediosos já escritos. É sobre uma alienígena que assume a forma humana e sai por aí matando homens. A premissa parece boa, mas o filme é lento. Muito lento. Veja essa cena onde ela desce as escadas, entra no carro, anda no shopping, faz compras, volta pro carro e fica andando pela cidade. Apenas aos 14 minutos de filme é que temos o primeiro diálogo. E ainda assim é apenas um rapaz dando informações detalhadas sobre como chegar num bairro. Ou seja, puro tédio. O grande cineasta Alfred Hitchcock disse certa vez uma frase que se tornou símbolo de cinema. Drama é a vida, mas sem as partes chatas. Ninguém quer assistir um filme que gasta 20 minutos mostrando a rotina matinal de uma pessoa enquanto ela escova os dentes, troca de roupa e penteia o cabelo. E seria entediante. Michael James, que é um roteirista indicado ao M e que já escreveu várias séries famosas de animação como Beavis e Butch Red e também O Rei do Pedaço. Ele explicou em um vídeo dele que uma das regras de ouro pra roteirização é o shoe leather. Então não é exatamente o sapato de couro, mas o couro do sapato. A ideia por trás dessa expressão é de que você deve evitar tudo aquilo que é desnecessário. E essa expressão ela vem, imagina a cena, de uma pessoa andando pra lá e pra cá num filme, numa cena, sem fazer absolutamente nada. Não contribuindo em nada pra cena, pro desenvolvimento da história. E a única coisa que tem nessa cena é o barulho do couro do sapato da pessoa andando pra lá e pra cá. É daí que vem a expressão. Então a ideia é de você economizar tempo, porque na TV e nos filmes você precisa pensar no orçamento e no tempo e nesse tipo de coisa. Mas também de você deixar a história concisa e objetiva pra você não perder o tempo do espectador. Quer ver um exemplo bem legal? A série Seinfeld. A série Seinfeld é uma das melhores séries de comédia já produzidas pelo Larry David, inclusive, que também tem o Curb Your Enthusiasm, que é maravilhoso. E nessa série, Seinfeld mora em Nova York. E ele mora em um apartamento. E todos, todos os apartamentos em Nova York, mesmo em lugares seguros, eles têm não apenas a porta fechada, a chave, mas também aquela tranca pega-ladrão. Mas na série Seinfeld, isso não acontece. A porta de Seinfeld tá sempre destrancada. E é bom que seja assim, porque uma das coisas mais engraçadas na série era justamente a entrada abrupta do Kramer no apartamento. Ele sempre parecia entrar assustado e desesperado e isso era muito engraçado. Agora imagina se toda vez que o Kramer fosse entrar no apartamento, ele tivesse que bater na porta e então o Jerry ia falar Oi, quem é? Ah, é o Kramer. Peraí, eu vou abrir a porta pra você. Ele vai, abre a porta. Ia ser totalmente sem graça. Então, apesar de ser realista ter a trava, isso não é importante, não é legal e vai atrapalhar a história. Olha, então a ideia é de que tudo, tudo numa história deve contribuir para que ela flua naturalmente. Se você quer mostrar alguém tomando um remédio, esse remédio tem que ser importante ou o próprio banheiro tem que ser importante. Como nessa cena de Donnie Darko, onde Donnie toma seu remédio, o que em um primeiro momento não parece ser tão importante, mas logo teremos outras cenas no banheiro diante do espelho onde Frank irá conversar com ele. Então, nesse caso, o banheiro e o espelho possuem significado e importância. Agora, pra comparar, olha essas cenas do filme brasileiro O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que também fez Bacurau. Nessa cena, a personagem lava a roupa. Aqui tem uma cena onde o entregador de água vem entregar água. Simplesmente isso. Nem um pouco útil ou relevante. Nessa outra cena, o carro de Sofia havia sido roubado e após uma conversa tediosa sobre o assunto, veja como a cena termina. Tá com o meu número? Tô. Tu acha que o meu também, né? Tô. Tchau. Tchau. Mas entenda que a regra do Schuller, ela não tem a ver com deixar tudo muito mais acelerado, virar tudo um TikTok, onde muitas coisas têm que acontecer simultaneamente. Não. Não significa deixar o subtexto de lado, significa você valorizar a história e o tempo do seu espectador. Valorizar a história porque tudo numa história deve contribuir para o desenvolvimento da história ou o desenvolvimento do personagem. Se não serve para essas duas coisas, como por exemplo, uma entrega de água, você simplesmente descarta. E valorizar o tempo do seu espectador porque você sim está concorrendo com muitas outras coisas que o espectador e o leitor têm que fazer, as pessoas são ocupadas, e não é justo e honesto com o espectador levá-los ao cinema ou colocá-los diante de uma tela para eles ficarem vendo uma sequência de imagens que não contribuem em absolutamente nada para a história ou para o desenvolvimento do personagem. Então, por isso, muitas vezes, o tchau ou a deusa despedida é deixada de fora nas cenas. Não é apenas isso. Muitas vezes você não vai ver a pessoa entrando na sala. Vai cortar a cena e a pessoa já vai estar dentro da sala. Não vai mostrar a pessoa entrando no carro. Vai cortar e vai mostrar a pessoa já andando com o carro, se ela está no carro, for importante. Para a história, porque você precisa ser conciso. Ah, mas o tchau não vai ocupar assim tanto tempo. Não tem a ver apenas com o tempo. Tem a ver também com o sentimento. Os escritores, eles querem gerar sentimentos em você. Seja angústia, medo, alegria, não importa. Eles querem gerar sentimentos através de cada cena. Então, em uma ligação, por exemplo, pode ser que esteja uma coisa tensa, uma conversa nervosa. Imagine, busca implacável. Não faz sentido dizer tchau. Não faz sentido dizer adeus. Não faz sentido se despedir. Em algumas outras cenas, vai fazer completo sentido. Uma cena de amor, uma cena de despedida realmente, onde duas pessoas nunca mais vão se ver. Então, o adeus, ele ganha importância, ganha relevância. Se tem relevância, você usa, se não tem relevância, você não usa. Você entendeu? É mais ou menos assim. É claro que muitos escritores acabaram exagerando a mão e tiraram simplesmente as despedidas de todas as histórias. O que é errado, você deve manter quando é importante para a história. Porque isso tem a ver, na verdade, com uma palavrinha muito essencial na hora de você criar qualquer história, que é elipse. Elipse é a ausência, e nessa ausência, você tem um significado. Deixa eu explicar. Por exemplo, cenas de sexo. Já reparou que a maioria dos filmes não mostra as cenas de sexo? Elas ficam implícitas. O casal está se beijando, a tela escurece, e quando volta a cena, os dois estão deitados na cama. Não havia nenhuma necessidade de mostrar cenas de sexo, porque a elipse deixou subentendido que o ato aconteceu. Pronto. E é por isso que 98% das cenas de sexo em filmes e séries são completamente desnecessárias. São couro de sapato, schuletter, elas poderiam ter sido deixadas implícitas e a história avançaria da mesma forma. Essa, inclusive, é talvez a única crítica pesada que eu tenho com relação ao filme Oppenheimer, que tem duas cenas de sexo, pra mim, completamente desnecessárias e que não acrescentam na história e poderiam ter sido feitas de forma muito mais sutil, mas o Christopher Nolan continua defendendo a ideia de que aquilo era necessário. Mas essa regra do schuletter, ela tem, como todas as regras, exceções. É o caso da cena inicial do filme A Rede Social. Essa caminhada do Mark Zuckerberg de volta ao seu apartamento pode parecer totalmente desnecessária e longa, mas não é o caso. Até porque estamos falando de David Fincher e Aaron Sorkin, dois dos maiores roteiristas de Hollywood. O que eles fazem aqui é a chamada anti-elipse. É quando você mostra algo que poderia ter sido deixado subentendido porque isso é importante pra história. No caso de A Rede Social, a caminhada de Zuckerberg de volta pra casa sozinho nos mostra sobre a personalidade antissocial do inventor das redes sociais. Coisa irônica, né? Outra pessoa que sabe quebrar essa regra com genialidade é Tarantino. Como nessa cena de Kill Bill, onde Ellie Driver caminha, assobia, troca de roupa, caminha de novo, mas essa cena é essencial para criar a tensão e sensação de perigo para a noiva. Ou essa cena de Era Uma Vez em Hollywood, onde Cliff Booth sai de casa, entra no carro e dirige por dois minutos. A cena poderia ter sido cortada, mas não deveria. Tudo nela é importante. A maneira irresponsável e ousada como Cliff dirige revela seu caráter. O cenário por onde ele anda reforça o tema do filme que gira em torno da futilidade da vida dos astros de cinema e sem falar que a fotografia dessa cena é incrível. No final das contas, o trabalho tanto do diretor quanto do roteirista é retirar as partes chatas, como diria Hitchcock, pra que a experiência do espectador seja a mais intensa possível. Mas a gente não pode confundir as coisas. Tem gente, por exemplo, dizendo que Oppenheimer é lento e arrastado. Eu já vi gente fazer a mesma crítica com relação a Cidadão Kane, Poderoso Chefão, Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas nesses casos, eu posso te garantir que cada cena, por mais longa que pareça, ela contribui, seja pra história, seja pro desenvolvimento do clima da história, seja pro desenvolvimento do personagem, alguma coisa ali que é intencional, que faz sentido e que o espectador consegue perceber quando presta atenção. O grande problema é realmente uma questão de atenção, porque a gente, hoje em dia, tá acostumado com muitas coisas disputando a nossa atenção ao mesmo tempo. Então filmes mais lentos, mais reflexivos, acabam não tendo o mesmo impacto de filmes coloridos, rápidos, cheios de explosões, onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas no final das contas, o mais importante é que a história seja desenvolvida, que o personagem cresça e que você se divirta. Pra mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve nesse canal. Também deixa o seu like, isso é muito importante pra mim. Um forte abraço e arrivederci.